Bora fofocar? Bora fofocar. Vamos falar dos aniversariantes primeiro, mas antes de você falar dos famosos, eu quero falar. Mandar os parabéns. Não é uma pessoa, mas é uma cidade. Hoje quem faz aniversário é a minha querida Limeira. É, feriado por lá. Mas todo mundo tá junto, só no churrasco, né? Aquele dia maravilhoso. Lembra de Limeira o sotaque volta, gente. É só falar de Limeira que eu volto pra lá, né? Impressionante. Mas olha, eu desejo tudo de bom pra minha cidade, né? Que é onde eu nasci, onde eu cresci, onde são minha família, meus amigos, né? As minhas origens e as minhas raízes também. Então eu desejo que a cidade prospere cada vez mais, né? E que todo mundo curta muito esse feriado por lá, viu? Descansem por nós aí. Beijo a todos os limerenses. E aí, quem mais faz aniversário? Bom, vamos começar aqui com a escritora Lia Luft fazendo aniversário hoje. Adoro os textos dela, muito boa. Parabéns, Lia. Essa atriz que eu amo de paixão, gente. A Carmen Maura, musa do Pedro Almodóvar. Parabéns, cara. O diretor cinematográfico e roteirista Oliver Stone também faz aniversário hoje. Assim como o ator Tommy Lee Jones. Tem filmes ótimos aí no repertório dele. A atriz e maravilhosa Fernanda Torres também está soprando as velhinhas. Parabéns, Fernanda. E a gente encerra a nossa lista com a Angelita Feijó, que faz aniversário hoje também. Parabéns, Angelita. Sempre linda, né? Sempre linda. Vamos falar de uma notícia triste primeiro? Vamos, vamos. Antes das bombas... Ai, que tão triste quando eu vi essa notícia no Facebook. Pois é, o programa estava acabando. Ontem o pessoal começou a mandar mensagem aqui no Instagram falando, Gabriel, Duda Ribeiro morreu? Nem deu tempo de checar ontem, gente. Mas, enfim, infelizmente foi isso que aconteceu mesmo. Duda Ribeiro faleceu ontem por volta das 5 horas da manhã. Ele estava internado lá no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. E ele já estava aí com a saúde bastante debilitada, né? Em 2010, Ribeiro, ele chegou a passar por 6 cirurgias para tratar de um câncer que ele teve no fígado. E aí precisou fazer até um transplante aí do órgão para poder operar, continuar vivendo, né? Ai, que dó. Bom, a nota oficial que o hospital enviou para a imprensa diz que o Duda estava em processo de quimioterapia para o tratamento de um tumor neuroendócrino, que evoluiu para uma pneumonia grave e resultou em choque séptico. O ator faleceu na quarta-feira, às 5 e 10 da manhã. Bom, o velório vai ocorrer nessa manhã, né? Até o meio-dia, lá no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal Café Pequeno. E aí a cremação está marcada para as 14 horas da tarde, para as 14 horas lá no Memorial do Carmo, no Caju. E ontem a morte do Duda, né? Mobilizou bastante a classe artística, porque ele tinha muitos amigos queridos, né? A Glória Pérez, por exemplo, autora de novelas, era uma das pessoas que mais admirava e tinha uma amizade muito boa com o Duda. Ele estava sempre nas novelas dela, né? Sim. Ele já estava reservado para a novela Flor da Pele, que vai estrear em abril do ano que vem, para mais um personagem, mais uma parceria aí com os trabalhos da Glória. E aí a Glória, né, na homenagem que ela fez ao Duda, ela acabou revelando que ele foi o primeiro namorado sério que a Daniela Pérez, falecida, né, filha da Glória, teve. Então ele foi o primeiro namoradinho que ela levou para casa, apresentou... Fechou o tegeio, então, da Glória. E aí ele entrou na família, eles namoraram, mas depois que o relacionamento acabou, ele continuou com a amizade com toda a família, porque era uma pessoa muito querida, né? A Letícia Spiller também já, enfim, mandou a mensagem para ela, a Antônia Fontenelle, enfim, um monte de gente lamentou a morte dele. A gente deixa aí os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos e, enfim, muita luz, muita energia para os que ficam aqui, né, e estão lamentando a morte dele também. Tá certo. Vamos falar de quem agora? Vamos falar desse processo de idiota que o Neymar fez a gente passar, ou tentou fazer a gente passar, gente. Conta aí. Graças ao bom pai, que o Neymar não vai virar cantor, gente. Tudo não passou de uma grande... Para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Eu já estava desesperado em ter que ouvir música do Neymar na rádio, gente. E para a nossa alegria também, ele vai continuar jogando bola, que é o que ele faz muito bem. Concentra, foca nisso, Neymar, por favor, tá? Gente, desde... Como é que é a força? Foco, fé. É, foco, força e fé. Foco, força e fé. É um poder, ó. Eu odeio essa expressão. Toda vez que eu vejo alguém escrever, estou lendo de você agora. Bom, o Neymar, como a gente já estava cantando essa bola na segunda-feira, e essa ação musical, na verdade, é uma ação publicitária de um chocolate super popular aí, que a Cláudia Arraia também andou fazendo uns comerciais para essa marca. Ah, é o da Cláudia Arraia. Exato. Quando falou chocolate e música ao mesmo tempo, eu achei que fosse daquele chocolate que a pessoa chamava cantando de longe e ele vinha voando. Não. E ele fosse cantar, lembra dessa? Não, lembro. Mas é aquele da Cláudia Arraia. E aí, para essa ação de marketing dar certo, o que o pessoal dessa marca fez? Chamou o Wesley Safadão. E foi o Wesley Safadão ontem que acabou entregando que tudo não passava de uma ação de marketing, né? Porque numa troca aí de mensagens pela internet, ele revelou o nome do chocolate e tudo mais. E o curioso dessa campanha, né, é que assim, fora nós aqui no Brasil, né, ansiosos, e aquela torcida negativa para que tudo, para que essa história de música do Neymar fosse realmente uma piada, é torcida negativa no sentido de, gente, por favor, não. Torcida negativa do bem. Por favor, não. Já viram isso. Exato. Não faça isso com você. Essa notícia repercutiu no mundo inteiro. Então, assim, vários países publicaram a notícia de que o Neymar ia se tornar cantor. E para a marca, isso foi uma bela de uma estratégia, né? Porque é uma marca de chocolate mundial e isso repercutiu muito além do que se esperava. Então, para eles foi ótimo, né? É, pois é. Eu fico imaginando, esse povo que é muito, 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 muito famoso, que tem muito, 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 muitos seguidores, sabe que tudo que eles fazem repercute muito na mídia. Eles devem tirar uma onda enorme, né? Eles tiram uma onda e tiram um belo do dinheiro, né? Ah, isso é uma outra coisa. Além de tirar um barato da nossa cara, eles tiram uma vela de uma grana e a gente só fica aqui, ó, rindo e pagando de tonto, né? Pois é, pois é. Mas eu fico imaginando durante uma postagem como essa, assim, ele fazendo esse vídeo aí, aí ele vai lá, meu, filma eu tocando piano aqui, vamos tirar uma onda, vamos continuar com essa história do Danda, vamos dar um gás aí na campanha e tal. Aí ele vai lá, grava, deve cascar o bico pra caramba, hora que ele posta e vê todo mundo falando sobre isso, ele deve se divertir bastante. É, a gente que só fica com a cara de tacho depois no final, mas vamos falar outra pessoa que dá pra ficar com a cara de tacho, gente? Marcelo Adnet. Por quê? Ele tá com aquele programa dele lá na Globo, Ad Night, que está melhorando sutilmente. O primeiro foi uma tristeza, o segundo já foi um pouquinho melhor, o terceiro foi um pouquinho melhor ainda. só que em termos de audiência não está respondendo, então o que a Fabiola Hyper conta é que o programa periga de não ter uma segunda temporada, porque a audiência não está respondendo. Porém, a Globo gosta muito do Marcelo Adnet e vê o programa com bons olhos. O Tá No Ar, eu lembro muito bem disso, a primeira temporada não foi bem de audiência também, Rê, só que foi muito bem avaliado pela crítica e também pela audiência que acompanhou o programa. E aí a segunda temporada foi melhor e a terceira foi melhor em termos de número também e aí hoje ele já é um programa fixo na grade do começo do ano da Globo. A história do Ad Night pode mudar, obviamente, porque só foram ao ar 13 edições até agora. E a expectativa é que melhore cada vez mais a audiência, embora ela não esteja respondendo tão bem. Mas, embora seja um programa que tenha estreado com o pé esquerdo, ele tem lá suas qualidades também. Ele é um pouquinho chapa branca, tem umas brincadeiras meio bobas, mas tem aí uma coisa que está agradando as pessoas. Você acha que ele tem potencial para melhorar? Tem. É que o primeiro foi muito ruim. O primeiro foi um baita de um tiro no pé. Um baita de um tiro no pé. Levou uma pessoa que as pessoas não gostam, que é o Galvão Bueno, né, que é líder de rejeição do público, fez umas brincadeiras super bobas, uma entrevista totalmente sem curiosidade nenhuma. Só que aí a segunda já veio com a Juan Raymond, que estava mais disposto a brincar. A terceira veio a Mariana Ximenez, que estava super na pegada de se divertir. E hoje vai o Alexandre Nero, que é super divertido, junto com a Lilia Cabral. Então, assim, pelas prévias do que a gente viu, as brincadeiras vão ser legais. E a ideia do programa é realmente fazer um grande circo. Não sei se a audiência já vai ignorar, de fato, o Adnayt, não vai mais acompanhar ele, mas em termos de qualidade, esses daí estão melhores. Eu acho que o grande erro do Adnayt foi ter colocado o Galvão Bueno para começar. Esse foi o erro. Mas quem sabe ele vai emplacar agora, né, com convidados melhores, enfim, né, que o público aceite mais, não que eu esteja dizendo que o Galvão Bueno não é uma pessoa do bem, etc. Mas, enfim, eu também, a Globo está sempre ali focada no repertório dela, né? Verdade. Na turma dela, que ela tem de elenco, né? Podia abrir um pouco o leque de opções também, né? É, surpreender o público com convidados de outras emissoras, por que não? É o que ele está tentando fazer, né, Rê? Ele já citou o Gugu, já cantou o Pintinho Amarelinho lá no programa dele, no Adnayt. Ele tem falado de pessoas da concorrência. O Adnayt, ele está conseguindo fazer isso. Vamos ver se a Globo vai permitir que ele leve pessoas de outras emissoras para os próximos episódios, ou melhor, para a próxima temporada, porque essa temporada desse ano já está toda gravada. Tá certo. Vamos torcer para ele melhorar, porque eu torço por ele também, adoro. Quero saber do Gabi, o que está acontecendo com o Wesley Safadão, hein? Pois é, menina. O que a gente sabe é que parece que rolou as pazes aí entre a ex-mulher dele, a Milady, e a atual mulher dele, a Tiane. Porém, toda essa paz aí que elas dizem ter estabelecido, na verdade não está 100%. Por quê? O que foi descoberto é que tem dois processos que o Wesley Safadão move ainda contra a Milady, que ainda estão em curso. A Milady é a ex-mulher do Safadão, com quem ele teve o primeiro filho, e enfim, existem dois processos ainda em aberto que o Safadão move contra ela pela guarda do filho. Mas não é que ele quer ficar com o menino em definitivo, é que nos processos que ele move, ele diz que a ex dele não deixa ela ver o filho, ela não deixa ele ver o filho com muita frequência. Ela fica dificultando os encontros entre o menino e o pai. E esses processos ainda estão em curso. Ao longo dessa semana a gente veio falando, né, que ah, tá tudo bem, o Safadão voltou a falar com a Milady, a Tiane também tá falando com a Milady, tá tudo em paz. Só que tem esses dois processos rolando, então não sei se isso tudo é paz não, viu? Ai, que feio deixar, afastar o pai do filho, né? É, é um tipo de história que, meu, vamos brigar, mas não vamos colocar, né, se quiser brigar, você vê uns motivos pra isso, mas não coloca a criança no meio, né, fazer esse tipo de jogo sujo, enfim. Tem um minutinho pra contar uma fofoquinha. Bom, sabe aquela dupla Simone e Simária? Sim. Elas estão estouradas, né, a música do cachorro, não sei o que lá. Enfim, elas estão sendo processadas, ou melhor, elas foram processadas e perderam em primeira instância um processo movido por dois fãs delas. Por quê? Eles, enfim, se casaram, esses rapazes, aí eles publicaram no Instagram, aí a assessoria da Simone e Simária foi lá e prometeu um par de convites do show dela, de uma outra cidade, eu sei que esses rapazes foram atrás pra assistir esse show na outra cidade, chegaram lá, ninguém recebeu eles, eles ficaram do lado de fora, meteram um processo nas duas, perderam. Elas ofereceram como indenização aos rapazes quatro ingressos pra outros shows. Só que o juiz mandou elas pagarem três mil reais. Elas vão recorrer. Tá bom. A gente vai continuar falando disso depois. Meu lindo, até amanhã. Até amanhã. Beijo, ótima tarde.